Capítulo 1 Certa vez, quando tinha seis anos, vi num livro sobre a floresta virgem, histórias vividas, uma imponente gravura. Representava a ela uma jiboia que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro, as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os seis meses da digestão. Refleti muito, então, sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me, por que é que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei, então, o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me deixar de lado os desenhos desde boias abertas ou fechadas e dedicar-me, de preferência, à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei, aos seis anos, uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças estar toda hora explicando. Tive, pois, de escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei, por assim dizer, por todo o mundo. E a geografia, é claro, me serviu muito. Sabia distinguir, num relance, a China e o Arizona. É muito útil quando se está perdido na noite. Tive, assim, no correr da vida, muitos contatos com muita gente séria. Vivi muito no meio de pessoas grandes. Vi-as muito de perto. Isso não melhorou, de modo algum, a minha antiga opinião. Quando encontrava uma pessoa que me parecia um pouco lúcida, fazia com ela a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era verdadeiramente compreensiva. Mas, respondia sempre, é um chapéu. Então, eu não lhe falava nem de jibóias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Punha-me ao seu alcance. Falava-lhe de bridge, golf, política, gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável.